Carolina Carolina foi pro samba Pra dançar o cheio Aconteceu no último dia 5 de dezembro A décima festa nordestina Com o intuito de divulgar A cultura do nordeste brasileiro Através da música e culinária A festa aconteceu aqui na MAG Associação de Moradores e Amigos Do Jardim Ririú Em Joinville, Santa Catarina Com seu início às 10 horas da manhã Contou com participação maciça Da comunidade de Joinville e região A festa foi um verdadeiro sucesso Assim como as demais Que a antecederam Joinville, cidade localizada no nordeste de Santa Catarina E por ser uma cidade industrializada Está chegando em numerosos 800 mil habitantes Tem um crescimento sólido E que credencia a ser a maior cidade do estado de Santa Catarina Tornando-se receptiva a migrantes e imigrantes Pois ao longo dos anos Vem recebendo famílias de todos os cantos do Brasil e do mundo E o nordeste, famoso polo de empresários Empreendedores e mão de obra dos mais variados setores Faz parte deste desenvolvimento bem sucedido A festa nordestina brinda o público de Joinville e região Com alegria, musicalidade, ritmo, sabores E pratos típicos Que marcam a culinária de todo o nordeste brasileiro A festa contou com diversas atrações do nordeste e do sul do país É na Boutique dela É na Boutique dela, viu? É na Boutique dela, viu? É na Boutique dela Severina, minha filha Não vá na onda de Pedro Olha, ele só tem interesse em você, sabe por quê? Você sentou na Boutique, minha filha Agora você querendo sócio Olha aqui seu papá Passa lá, se vida Lá tá tão focinha agora Meu Deus Tchau Quem não conhece? Severina, chique, chique Que botou uma Boutique Para a vida melhor A Pedro, caroço, filho de Cê, vagamela Passa o dia na esquina Fazendo, assento pra ela É na Boutique dela Eu ouvi falar que é na Boutique dela Pelo Salão de Baile Corredores Em área gastronômica Passaram muitas pessoas E o público permaneceu na festa Até seu encerramento Ratificando a importância deste evento Eu não vou mudar Respeita esse meu jeito Acanhado e matuto Salão de Baile Corredores Só quero agradecer aqui a todos que compareceram na décima festa nordestina, que foi um sucesso. Obrigado por tudo e comemorar com as suas remoradoras. E o ano que vem vai ser a décima primeira festa nordestina. Espero novamente vocês. Obrigado por tudo. Olá pessoal, uma boa noite a todos. E aí pessoal, estou aqui agradecendo a nossa comunidade do Jardim Rio, que nos recebeu hoje aqui na associação, para prestigiar essa festa aí. Em nome da Associação de Mouradores e Amigos do Jardim Rio, meu muito obrigado a todos pela compreensão e a colaboração de todos. Um abraço e até a próxima pessoal. Parabéns a todos os envolvidos, equipes de apoio, patrocinadores, ao grande público e em especial, ao Wilson Paraíba, idealizador da festa que gentilmente cedeu toda a arrecadação da festa à nossa Amagi. A Associação de Mouradores e Amigos do Jardim Rio agradece a todos, já estendendo o convite para a décima primeira festa nordestina, que acontecerá em 2022, em data e local, a ser definido. Obrigado a todos. Música 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 Música